Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vou começar aqui mais um vlog. E agora é a noite, já é 7 horas e 8 minutos de terça-feira e a Yasmin tá mamando. Por isso que eu tô olhando aqui pra baixo. A vida dela é mamar. E eu vou começar aqui um vídeo da minha rotina pra vocês. Eu não sei se eu vou fazer rotina noturna ou eu vou emendar esse vídeo aqui. Eu vou começar agora, eu vou dar na manhã, não sei. Hoje o Pedro vai primeiro dia pro Karatê e começa 8 horas, já é hora dele. É de 8 às 9. E ele tá muito ansioso. Agora ele tá brincando lá fora. E eu vou comprar alguma coisa pra mim comer. Ai, meu Deus do céu. Ele tá mamando e ainda dói. Pera aí. O Pedrinho tá aqui. Esse é o Pedro, meu filho mais velho. Agora ele vai tomar um banhozinho pra ele ir pro primeiro dia do Karatê. Ele tá muito ansioso, já tá bem pertinho da hora. E a Yasmin tá aqui com raiva, que ela quer tomar o leitinho dela. Eu vou fazer agora e vou banhar o Pedro. O leitinho da Yasmin, gente. Eu fiz sim. Ah, e não vai ter Karatê pro Pedro, por causa que foi suspenso por causa do coronavírus. Eu ouviu esse coronavírus. Ai, todos nós odiamos. Vou fazer aqui. Ela tá tomando isso aqui, ó. Nesta ojinha. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Já esquentei a água. Aí eu coloco... Eu faço 30... 30 ml dessa bichinha aqui, ó. Dessa chuquinha. Deixa eu botar uma... E eu coloco uma conchinha dessa daqui, ó. É uma conchinha pra cada 30 ml. Mas deixa eu botar. Aham, peraí. Deixa eu botar o tanto certo aqui, pô. Vai, pode. Vira assim. Não me deixe encostar não. Não encosta não, pai. Pronto. Aí já esquentei a água. Aí tem que misturar bem. Pra diminuir, né? Gente, tem que misturar muito bem. Aí eu boto na chuquinha. E balanço. Aí eu boto aqui na chuquinha e balanço. Deixa esfriar e dou ela pra ela. Ela toma todinho. Porque o meu leite não tá sendo suficiente pra ela. Aí eu tenho que... Que dar esse leitinho que ela gosta muito. Gente... Não deu nenhuma reação... Não deu nenhuma reação nela, não. Ela tá fazendo cocô direito. E tá tudo normal. Aí eu coloco pra esfriar. E dou pra ela. Quando ela estiver... Ela tá ali com o pai dela. Quando ela estiver filmando... Ou quando ela estiver filmando, eu mostro pra vocês. Gente, deixa a gente comentar. Por que a chuquinha é amarela? O bico é... É porque é molinha. O material dela é bem molinho pra... Pro bebê chupar direitinho, pai. Vou deixar aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Ela tomando. Ela é tão fofa. Ela toma todinho. É, gente. Pode beijar o rostinho dela não. Pode sim. Só um cheirinho. Para de tá falando isso, Pedro. Olha como é linda. Como é lindo, meus dois amores. Um príncipe e uma princesa. Agora ela tá acordadinha. Tá querendo... Tá se zangando. Não quer ficar deitada. Tá querendo... Tomar o leitinho. Mas tá esfriando. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. Ai, gente. Eu queria tanto que ela dormisse a noite. Desce a noite. Tomara que eu já aduma. Porque ontem foi uma benção. Né? Meu bebê. Meu bebê. Meu bebê. Meu bebê. Agora, Pedro. Tu não escutou, não? Eu não. Pedrinho, que deu a ela o leitinho. Foi, gente. Foi, gente. Irmãozinho mais velho. Cuidando da isma. Amém. Tchau, tchau. Música Música Ai gente, eu... Tentei aqui, o plástico está ali, dormindo. E a imagem aqui fica meio ruim por causa que eu estou no meu quarto. Ai, cheio de fralda aqui no sujeito, não vaza, não vaza muito, porque não tem muito... Não faço muito leite do meu primeiro filho, eu fazia muito, muito que vazava demais. Mas agora eu estou notando que está encheio demais. Mas ela mama muito, mesmo ela tomando a fórmula, aquela mastogênica, ela ainda mama muito, gente. E agora ela está ali, ó, deitadinha no... E eu deitei aqui um pedaço também. Agora eu acho que é... Deixa eu ver que hora é. Ai, não dá pra ver, mas eu acho que é umas 8 horas. E eu estou morta e descansada. Ela está com... Ela está com 17 dias de vida hoje. E desde que ela nasceu, eu não sei mais o que é do meu direito. E é muito cansativo. O meu marido tem que sair. A gente comprou uma quentinha pra jantar. Mas eu estou esperando chegar. Agora, só preenchendo esse... Oi, gente. Hoje já é outro dia. A gente só veio pra finalizar aqui o vlog pra vocês, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal e dá um curte. Não é, Pedro? No meu canal. Não é, Pedro? Um. Um. Um.